Seu Edmar não esperou nem chegar a semana de vencimento dos prazos para o pagamento do IPVA, logo quitou a cota única. E para se antecipar, aproveitou a novidade e foi a casa lotérica. Fui chegando, já tinha um caixa ali prontinho, cheguei, fui lá, já paguei. Fica bem mais prático, viu? Este advogado também aproveitou a novidade. E não tem aquela burocracia, são mais pontos de atendimento, está bem mais fácil ser atendido e bem mais rápido. O atendimento nas lotéricas funciona da mesma forma que em uma agência bancária. Para efetuar o pagamento do IPVA, do licenciamento ou do seguro obrigatório DPVAT, basta que o proprietário do veículo apresente a um dos caixas o número do RENAVAN e assim terá acesso aos valores que devem ser pagos. O período para o pagamento total ou da primeira parcela do IPVA vai de 16 de janeiro para placas com final 1 a 27 de janeiro para placas com final 0. De acordo com o Sindicato das Loterias, o movimento nos estabelecimentos neste período deve se intensificar em pelo menos 20%. As pessoas concentram mais o pagamento nesse começo do mês, né? Como vai começar na segunda quinzena, a gente espera que realmente possa atender de uma forma mais rápida. Para a Edmar, o atendimento mais rápido é sinônimo de mais tempo para trabalhar. Tem mais tempo para trabalhar e ganhar dinheiro para pagar tudo. Então, ganha mais tempo.